Olá pessoal, tudo bem? Vamos pegar aqui a nossa Bíblia, vamos abrir aqui logo no Salmo 2 para fazermos a leitura. Mas antes, eu queria dizer da minha alegria de estar com vocês mais uma vez. Nós sabemos que a leitura dos Salmos nos impressiona com a profunda espiritualidade do louvor contido neles. Temos o privilégio, através dos Salmos, de ver de perto os corações daqueles homens inspirados por Deus, que realmente exultavam na presença do Senhor. Como no Salmo 135.1, que diz, Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Os Salmos foram escritos aproximadamente a 1500 anos antes de Cristo, como é o de Moisés, outros escritos há 900 anos, outros há 500, 600 e aí por diante, porque foram diversos escritores dos Salmos. E já naquele tempo, já estava sendo feita a profecia sobre a vinda do Messias. Sabendo que na Bíblia, praticamente, todos os profetas, os escritores, quase todos, já fizeram a profecia sobre a vinda de Cristo. Sabemos que Isaías foi o que mais profetizou. Tanto é que ele foi conhecido, ficou, é conhecido como o profeta messiano. Mas vamos aqui ao nosso Salmo. Salmo 2, versículo 1. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pedime e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmegalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. O significado de cada versículo, vamos ver aqui, né? Antes, vamos fazer um pequeno esboço. Esse salmo, sabemos que é a grande realidade sobre a vida do Messias. Não há de se negar que já naquele tempo, os profetas, os salmistas, já sabiam que ele estaria para mim. Outro desse salmo, ele é anônimo, não é conhecido oficialmente. Mas se atribui ter sido por Davi. Mas oficialmente não se pode dizer. Sabemos que no primeiro versículo, quando ele diz Porque se amotinam os gentios, esses três têm diversos significados. Originalmente se refere-se às nações que enfrentavam Davi e aos seus sucessores legítimos. Mas os reis davídicos eram meras sombras do grande rei que estaria para ele, Jesus o salvador. Consequentemente, o versículo também está falando de qualquer ataque a Jesus e ao seu reino divino. Este ataque por parte das nações ocorreu em sua forma mais dramática, que foi na cruz. Mas a resistência ao reino de Deus prosseguiu. Em toda a história, as nações resistiram e às reivindicações do evangelho, o fundamento do reino de Jesus. Já no versículo 2, refere-se ao Pai. A palavra transmite um sentido de nobreza, porque os reis eram ungidos. E os reis da terra tentavam opor-se ao rei de todo o universo. Já no 3, que diz assim, rompamos as suas ataduras. Em última análise, trata de uma cena do final dos tempos, descritas mais detalhadamente no Novo Testamento. Se formos ler, há o Apocalipse 19, 11 ao 21, o Salmo 110, que trata esse assunto com mais apuração. Aqui os reis da terra dão a sua última palavra e a sua rebeldia contra o rei celeste Jesus. No versículo 5, o Zumbará deles, Deus risse com desdém do ataque ao seu Filho. Se lermos o Salmo 37, 13, vai dar a ideia da luta contra a vontade de Deus. É realmente descapida. Aquele que habita nos céus, jamais seria vencido. Deus é o rei do universo, o qual valem os pequenos reis na terra comparando a ele. Nenhum, nada valo o tempo. No versículo 6, ele diz, Qualquer ataque ao rei de Israel era um ataque à promessa do Senhor. Sião é outro nome para Jerusalém, o nome santo, o santo nome. O lugar de Sião era santo, pois assim Deus disse que seria. Foi o lugar onde Abraão atou seu filho Isaac, lá em Gênes 22 vemos esse fato, onde o templo sagrado foi construído. Está em 2ª Crônica, capítulo 3, e onde o Salvador faleceria, em Mateus 27. No versículo 8, ele diz, Tu és meu filho. A cada vez um filho legítimo de Davi era coroado, como o rei sucessor do seu pai, na cidade de Jerusalém, podia-se usar essa palavra para falar dele. O novo rei era adotado por Deus, como seu filho. Ele viria, Deus, como seu pai. Está lá em 2 Samuel 7, 15, aliás 7, versículo 5 ao 14. Esta fórmula de adorção era anunciada em uma cerimônia solene de coroação, a qual apareceriam sacerdotes e profetas, com pompa e adoração a Deus. No Novo Testamento, o Filho de Deus também declarou que era o rei, ungido e verdadeiro, o Cristo. Mateus 3, 17, tem Marcos 1, 1 a 11, e aí por diante. O versículo 9 diz, Vara de ferro. O futuro reinado do Filho Real seria absoluto. Não haveria possibilidade de rebelião. O versículo 11, Sede prudentes. Os reis, possivelmente rebeldes, só evitariam um terrível julgamento, submetendo-se ao ungido de Deus. Alegrai-vos com tremor, somente com devido temor, adoração, reverência e respeito ao Deus Santíssimo, poderá haver verdadeira alegria no reino por rio. Isso anunciando o salmista naquele tempo. Beijai o filho. Neste trecho, os reis e todos os povos recebem uma clara opção, o amar ou respeitar o ungido do Senhor. O amar e respeitar o ungido do Senhor. E, uma dessas formas, receber suas grandes bênçãos ou recusar-se a obedecer, provocando a ira de Deus. Então, ou aceitar ou não aceitar. A leitura dos salmos, ela nos impressiona, devido a isso, a sua espiritualidade e louco que contém. As histórias que são contadas através dos salmos. É uma maravilha podermos estudar e desfrutar desse imenso amor. E só, meus irmãos e amigos, através da Escritura Sagrada, que temos a oportunidade de estar, a cada instante, firmados nessa promessa divina em nossas vidas. E agradecer esse Pai maravilhoso. Que Deus continue nos abençoando.